Galera, boa tarde. Então, como nós estávamos falando da época da reprodução do ciclo, esse dos quais nós nos referimos a respeito de nossos pássaros. Então, todos eles, nesta época, eles têm a sua liberdade natural oferecida pela grande mãe. Então, a gente tem que respeitar esse ciclo, mas temos que ter noção e conhecimento. Não é pegar um pássaro e acasalou hoje e amanhã, que é o resultado, que é a reprodução. Não é assim, tudo tem que ter um tempo de adaptação entre os pássaros e você que é o dono. Existe a diferença de relacionamento entre você e o ex-dono. Então, os pássaros têm, por obrigação, de ficar no clima da observação a cada instante, em qualquer lugar ou ambiente que eles estejam. Quando ele sai da casa do ex-dono, que passa para a sua casa, ele precisa de um tempo de adaptação. E essa adaptação depende de sua maneira de trabalhar ele. Acelerar o sistema é fácil. É só você convencer o pássaro, botar o pássaro no dono e convencer ele a assentar as prendas que você oferece. Quais são elas? Alimentação é boa de qualidade. Ótimo. É um dos fatores que vai contribuir. Mas o pássaro é tipo peixe. Se tiver isca no anzol, ele vai à bocanha. Se não tiver isca, o peixe não espere dentro do anzol. E o pássaro precisa disso. O que você vai fazer? Consiga insetos. Lavas, grillos, baratas, joelhinhas, vagalumes, qualquer espécie de inseto. Cigarrinhas, gafanhoto, filhote de louvadeiros, esses tipos de insetos. É que eles encontram a nossa natureza. Mariposas de quase todas as espécies. Entendeu? De preferência, as menores. Então, tudo isso é da cadeia de alimentação desses animais. Você consegue a tua aproximação com mais rapidez, com mais facilidade, fornecendo esse tipo de alimento. Tamajuras, formigas, essas coisas. Então, você conquista ele pelo paladar, pelo bico, pela alimentação. Essa é uma maneira de você criar afinidade entre você e o pássaro com mais facilidade, com mais rapidez e mais eficácia. E ele liberar o canto na tua casa com mais facilidade. É tu deixar ele à vontade. Mas tu quer fazer é a reprovação. Isso é o que te importa. Tu tem que trabalhar o pássaro, de um ano para o outro, preparar um ambiente saudável, um viver no grande, aonde tenha menos tráfego de pessoas que façam a circulação naquele ambiente. Que não seja encostado a muros como área de risco, que os muros servem como proteção. Mas traz gato, traz gambá, traz cachorros, traz qualquer tipo de animal predador, cachorro do mato, né? Qualquer esse tipo de espécies e predadores que venham realmente frustrar com os animais para poderem suspender um ciclo de reprodução. Isso é que você tem que tomar cuidado porque são benefícios que você precisa fazer no âmetro de que você tem o raciocínio de fazer um viveiro, de preparar um viveiro. Mas primeiro pensa no âmetro da proteção circular ao redor e pelos teus vizinhos e os próximos. Então tu pensa direitinho se aquele local que tu escolheu para fazer esse tipo de reprodução vai realmente não criar problemas para a futura geração porque você está planejando. Então isso são coisas que você tem que tomar cuidado. Meu amigo, olha o live, compartilha a neto dos vídeos e assinar o canal. Amigo, eu te ensino, porque você conquista tudo através desse canal a respeito dos pássaros pretos. É dos quais eu estou criando, é o único que estou criando no momento e é o que eu posso te orientar, é conhecimento sobre ele. Vamos deixar os outros para outra hora, outro dia, quando eu estiver realmente em uma outra área. Porque eu planejo comprar, que Deus venha me abençoar, que eu consiga vender uma parte também e comprar uma chácara, exatamente com o intuito voltado para eles. Todas as espécies de porte médio, pequeno eu não quero, mas o porte médio passa no preto, com o rumpião, com o tal bicharro que eu nunca criei, eu vou passar a criar. E a chá de ato que eu sou fã, eu sou fã desses pássaros. Eu vou dar um procedimento de continuidade para poder dar novas teses, novas aulas, novo conhecimento daqueles que não chegou até você. Novas técnicas, em tudo diferenciado. E a gente, quando trabalha com prazer, com amor e carinho, a gente consegue aquilo que a gente deseja para a natureza. Então, meu irmão, o que eu desejo é o bem-estar da natureza, eu desejo para você que é criador, desejo para aquele que realmente quer entrar no projeto, aquele que elabora o projeto e não fez a iniciativa da conclusão. Então, eu estou aqui para motivar vocês a criarem de fórmulas diferenciadas. E como é a fórmula diferenciada? Deixa eu ver o tamanho do vídeo, para poder não ficar muito contorne o like, compartilhamento dos vídeos e assinar o canal. O vídeo está longo. Então, nesse procedimento, já está nos seis minutos, eu vou garantir a vocês, no próximo vídeo já vou fazer com um novo método e deixar a minha parceira aqui mais em liberdade, para que ela possa voar, te trazer o prazer de que você tenha o gosto de mudar as técnicas dos seus conhecimentos. Vamos tirar nossas aves da gaiola, gente. Eu já sempre falo, eu sempre motivo. Vamos ampliar eles no ambiente, no âmetro de onde nós convivemos. Vamos associar teus pássaros, a tua família, vamos soltar e dar liberdade para eles, porque eles precisam, eles têm direito, eles nasceram para voar. A natureza nos oferece, eles são os defensores da natureza, eles vão nos tirar as pragas que realmente venham fazer prejuízo a nós, prometeu. O que é que faz? Então, gente, vamos cuidar dos nossos animais com mais carinho, com mais propriedade, com mais liberdade, cara. Porque é gostoso você liberar o teu pássaro e ele te dá o prazer. Eu tenho visto muita gente já aí, hoje já estou sentindo o resultado mais ou menos equilibrado. Eu estou vendo muita gente postando vídeos de pássaro preto solto dentro de casa. Sim, gente, que o intestino seja documentado. Eu tenho preferência por eles documentados, anilhados. Mas está sentindo um vídeo aí da cicatrização de fumaça do problema que eu enfrentei com a anilha dela. Essa daqui, ela foi vítima da anilha 4.0 de alumínio. Eu tive a sorte de conseguir abrir. Mas não perdi o pássaro, não machuquei o pássaro. E graças a Deus, vocês vão ver. O vídeo está subindo aí, está na grade. Então, vocês vão ter esse tipo de oportunidade. Mas o foco que nós temos que falar realmente é a profiação do futuro. Eu quero que vocês tenham um pouco mais de paciência e tolerância com as aves de vocês, que vocês não agem dessa maneira. Vocês querem o pássaro em liberdade? Não. Vocês querem o pássaro preso na gaiola. Vocês têm que mudar essa ideia. Pelo amor de Deus, gente. O pássaro entra em 10, 20, 30 gaiolas lá. Tem 30 fichalos aqui na sala. Tá fogos pendurados lá. Tem um ficho, um ficho, um ficho. Todos com proteção. Não, são animais que convivem em sociedade de animais, gente. Das aves. E eles precisam de liberdade. Não precisa você estar usando essas proteções. Proteções essas que você dificulta. Não. Pássaro tem sociedade de rebanho na natureza. Então, você analisa isso. Existe a hora do momento de que o pássaro convive sozinho. É quando ele se afasta realmente do rebanho que vai fazer o seu ninho. Aí é o momento. Eles tiram da natureza. Mas se você está fazendo com ele aqui em tua casa, aproveita desse momento e dá esta prioridade para as tuas aves, cara. Faz isso. Não esqueça do like, compartilhamento dos vídeos, assinar o canal, habilite o sino e faça lá. Tudo o que for possível. Qualquer comentário que você tem que deixar, deixa lá embaixo nos links dos vídeos. Meu amigo, meu muito obrigado. Um beijo no coração e fica com Deus.